Gente, isso aqui é uma filmagem que eu estou fazendo com um microscópio, daqueles microscópios digital. Eu coloquei um pouquinho de ração de galinha no microscópio e vocês podem ver que a ração está se movendo. Se você prestar atenção, você vê que é um bichinho. Eu comprei essa ração, ela está toda cheia de bicho. Ó, gostaria que alguém falasse que bicho é esse, que inseto é esse, que verme é esse, olha só. Aí vem um, aí ó, aqui tem um, ó, ó, olha aí, tem cabelinho na bunda, hein, a bundinha cabeluda. Olha a outra aí, ó, a bundinha cabeluda aí, ó, olha aí. Olha aí, gente, que bicho é esse? Por favor, se alguém souber que bicho é esse, informar aí na... Ó, deixa um comentário aí, informe pra gente que inseto é esse. Não sei se isso é um inseto, estava na ração, isso é ração de postura pra galinha. Eu não sei se é o tal de colembola ou psicodéia. Vamos ver aí, quem souber, por favor, deixe um comentário aí no vídeo, explicando que inseto é esse, que bicho é esse, que está na minha ração de galinha. E se por acaso esse bicho pode fazer mal pra minha galinha. Ou pra mim também, sei lá. Porque eu vou comer o ovo da minha galinha, e olha aí. Olha que bicho cabeludo. E dá pra ver até um ovinho. Aqui, pessoal, ó. Aqui tem alguma coisa que lembra, talvez, um ovo desse bicho. Ó. Tá vendo aqui? Do danadinho já, ó. Lá vai ele. Esse tá todo sujo. Olha aí, gente. Olha o tamanho que é esse bicho. Lembrando que isso aí, que vocês estão vendo, essas grandes pedras amarelas e brancas, são grãozinhos de ração. Isso aí são grãozinhos de milho, de soja, produto que está no meio da ração. É aquele produto assim, é um pó. Isso aí é um pó. É um milho moído fininho, como se fosse um pó. E o bicho é menor que o pó. Só com o microscópio, pra gente ver esse bicho. Ele tem dificuldade em locomover no meio da ração, porque a ração, pra ele, se transforma em grandes rochas. Veja bem que tem uma coisa menor que os grãozinhos de ração, em movimento. Essa ração, é uma ração de postura, que eu comprei aqui na minha cidade. Veio de brinde com esse bichinho. É um animalzinho de estimação, que existe no meio da ração. Por favor, deixe aí um comentário. Ó. Todo peludo. Tá vindo aí o bichinho. Ó. Opa. É. Ó. Olha aí, gente. O bichinho transparente. Ó.